E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer para vocês mais um vídeo aqui para a nossa série de utilidade pública. Não é novidade que nesse ano estão sendo lançadas muitas versões de documentos digitais. Nós já vimos aqui a CNH, já vimos aqui também a carteira de trabalho e a novidade da vez é o CPF. Isso mesmo, agora você pode utilizar também o CPF digital pelo seu celular. E nesse vídeo vou mostrar para vocês o passo a passo completo de como cadastrar o seu CPF e utilizá-lo pelo teu aparelho. Se você já gostou dessa proposta de vídeo, vai deixando o gostei, vai se inscrevendo se ainda não estiver inscrito e verifica se o sininho está ativado. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, o aplicativo que você terá que baixar no seu celular é o CPF digital. O aplicativo aqui do governo do Brasil está disponível na App Store e na Google Play. Os dois links eu deixo disponível para vocês na descrição do vídeo, como sempre. Beleza? Vamos tocar aqui em abrir. Espera carregar. Então quando você abre, você tem aquelas instruções. A primeira é de que seus documentos num só lugar, né? Então você pode ter os seus documentos disponíveis no celular. Aqui ele fala que você vai poder compartilhar os seus documentos de uma forma segura, através do QR Code. E aqui ele mostra que realiza a validação da sua biometria, disponibilizando os seus dados apenas a você. Detalhe aqui que a palavra disponibilizando está errada. Deixa quieto. Clique em Entendi. Então agora pessoal, você vai colocar o seu CPF e a data de nascimento. Vamos começar então pelo CPF. Você vai colocar ele completo aqui. Vai clicar aqui agora na data de nascimento. E também vai informar o dia, mês e ano de nascimento. Detalhe, o ano aqui, você vai colocar ele completo, tá? Então se você, por exemplo, for de 93. Então você vai colocar 1993. E não apenas 93, ok? Só mesmo pra complementar o vídeo pra vocês. Depois de ter preenchido todas as informações, clique em Próximo. Então agora ele dá aqui pra você os termos de condições. Se você clicar aqui em Termos e Condições, você vai conseguir ler todo o termo de uso aqui do aplicativo. Se estiver tudo ok, habilite a chavinha aqui de Li, concordo com os termos. E clica Aceitar. Agora pessoal, ele vai pedir uma prova de vida. O que vai ser realizado é uma sequência de ações aí na frente da sua câmera. Pra provar que você tá vivo. Aqui ele dá algumas dicas pra gente, ó. Pra não utilizar óculos escuros. O cabelo cobrindo total ou parcialmente o rosto. Não usar chapéu ou boné. Não usar fone de ouvido. E também nenhum objeto que oculte todo o teu rosto ou apenas uma parte. Então, nenhum objeto você pode ter na frente do seu rosto. Clique em Entendi. Dá permissão aqui pra que ele possa tirar foto e gravar vídeo. Basicamente, então ele vai pedir pra você sorrir, olhar pra direita, olhar pra esquerda, né? Você vai ali fazendo tudo certinho, como vai pedindo ali embaixo. E você já vai conseguir fazer o cadastro. Depois ele vai pedir pra você tirar uma foto, tá? Tirei essa aqui mesmo, só pra exemplo. Clicamos aqui em Enviar. Que essa foto vai servir pra cadastro. Agora, pessoal, ele vai pedir pra gente um PIN com 4 dígitos pra poder proteger os nossos dados, tá? Depois de ter digitado, então, essa sua senha, você vai clicar aqui em Aceitar. E olha só, então, que legal, pessoal. Aqui nós já temos, então, o nosso CPF, tá? Clicando em cima dele, você consegue ver o número do CPF, a situação, um QR Code aqui pra escaneamento e validação do documento, tá? E é dessa forma, então, que você consegue validar o seu documento, né? Que o guarda vai validar. E aqui também ele lista pra gente a nossa CNH, tá? Então, se você abrir aqui, ó. Você vai conseguir também visualizar a sua CNH. Então, só pra você ver, eu tô deixando apenas a minha foto da CNH aí. Cara, não tem como ficar bonito em foto de CNH, meu Deus. Mas, enfim, então, como você viu, muito simples de você fazer o cadastro, tá? O aplicativo pode apresentar problemas, pode apresentar bugs, mas é assim que você vai conseguir utilizar tanto o CPF quanto a CNH pelo seu celular. Detalhe, tá? Se você não gostou dessa foto, você pode clicar em cima dela, pode carregar uma foto aqui do teu aparelho mesmo, tá? Tanto da galeria, quanto tirar também uma foto nova aqui pela câmera do seu celular. Então, ó, fechou o aplicativo só pra vocês verem como é fácil ter o acesso, tá? Então, eu fechei e aí eu abro ele de novo. Aí, quando você abre, ele vai pedir o PIN que você cadastrou. Então, você coloca ele aqui e ele já abre aqui o seu documento, né? Tanto o CPF quanto a CNH pra você poder utilizar. Então, eu queria trazer pra vocês essa dica e eu espero que você tenha gostado. Bom, pessoal, então, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo que é muito importante pra nós. Também se inscreva e ativa o sino das notificações. E não se esqueça de conferir também a nossa playlist completa de utilidade pública. Onde você vai encontrar aí vários vídeos sobre documentos, sobre o auxílio emergencial, Caixa Tem e muito mais. Então, clica e confere. Valeu, até a próxima. Muito obrigado, então. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.